De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal Nostalgia e Diversão E olha só essa postagem desse fã clube dizendo aí Opa, querida, ele tem dona, hashtag tolare Já esse outro perfil a seguir postou dizendo Larissinha não gostou nada, kkkk Já esse perfil a seguir disse o seguinte, ó Está certa, hashtag tolare Já esse outro fã clube disse isso aí Larissa Manoela, sei como é isso Cuida do Thomas Costa, hashtag tolare, hashtag inimiga E hashtag ciúmes, gente O pessoal achou aí que a Larissa Manoela teria ficado com ciúmes É que a Larissa Manoela e o Thomas Costa foram nesta loja E eles atenderam fãs E esse momento aí, não é? Levou a parte do fã clube, do fandom de tolare A acreditar que Larissa teria ficado com ciúmes O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a Larissa ficou ou não ficou com ciúmes? Bom, eu não sei Deixa nos comentários a opinião de vocês aí Eu vou hoje para o treininho de Uefice Disfarçar o braço Daquela levantada Estão tão brenando por baixo Gente, hoje outra coisa inédita que aconteceu Rodrigo Branco está todo de azul Rodrigo Branco de azul Ele está com óculos azul, camisa azul, bermuda azul E a capinha do celular? E a capinha do celular Fui na segunda-feira no parque É um prazer estar com isso O prazer é todo dele Ontem o dia de parque foi muito intenso O que a gente fez? Hoje demos uma palma e viemos aonde, Gabi? Disney Springs Aqui, as companhias Olá, querido, tudo bom? Oi! Estamos aqui no Disney Springs Dando uma paradinha para descansar Mais amor para a pessoa Louca! Como eu não me aguento e sou a louca da orelhinha da Minnie Olha essa outra, gente É dourada, é coleção Mostra o T-Day também Olha, gente Olha, gente Olha o T-Day do Spitz A paleta linda do Spitz A gente está comendo um churros E tomar um sorvete agora Exatamente Estamos sentada no chão mesmo Mas o show está rolando ali Maravilhoso Ela acabou despacito agora a pouco Dá só uma olhada no tamanho da mala Essa aqui mostra as fit Mentira, a gente sempre tem pique para mais Exatamente Chegando, ó Viemos na loja do Lego Tirar foto com o Beck Quero mal, viu? Só Só Então, grava, rap Pipapante, pipapante, pipapante Mano Chá, mano Chá É, pelo menos que eu apertava Ah, errei as duas últimas Tchau 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 Tchau